Você seria partidário de uma atuação do professor que procurasse convencer os alunos da sua classe de que uma determinada visão, uma determinada leitura que é feita através desses meios é a certa, é a correta? Como é que você encara o problema da educação na sua prática, no seu relacionamento entre professor e alunos e a questão da doutrinação, a questão do chamado fazer as cabeças, em que muitos professores veem equacionado o problema dos objetivos da sua ação? Eu não sei se eu estou sendo claro. Olha, eu tenho a impressão, Sérgio, que ao longo do nosso trabalho, desde o primeiro volume até o fim desse segundo volumezinho, essa questão de vez em quando se coloca explícita ou implicitamente. Eu gostaria agora explicitamente, uma vez mais, voltando a ela, dizer em primeiro lugar que ao voltar ao Brasil há três anos e meio, eu encontrei na linguagem comum nossa essa expressão que não existia antes de eu sair do Brasil, em 64, que é fazer a cabeça. E eu gostaria de deixar aqui muito claro a minha reação a essa expressão, correndo o risco de que, mais uma vez, algum crítico, menos crítico, diga, Paulo resvala de novo no espontaneísmo. Não, não, e eu direi a esse crítico pouco crítico, não, não, não é resvalar em nenhum tipo de espontaneísmo. Quando eu me recuso a aceitar fazer a cabeça dos outros, eu me recuso sistematicamente a dizer aos outros que, em primeiro lugar, não há quem pretenda fazer a cabeça dos outros. Em segundo lugar, eu me recuso também a dar a impressão aos outros de que eu cruzo os meus braços diante da cabeça deles. Não, ou diante do destino que se dê à cabeça deles. Não, eu me recuso a fazer a cabeça dos outros, não assumindo, porém, uma posição de equidistância e de indiferença diante da necessidade de que a sua cabeça se faça. O que eu acho, porém, é que os outros têm que ser sujeitos também do fazer a sua cabeça. Quer dizer, para mim o problema é que se coloca. Não é de novo insistindo, não é de que eu defendo uma neutralidade na posição do educador, não diante uma posição de quem lava as mãos, diante da formação dos outros. Mas, pelo contrário, é o problema de que o educador, em sendo um sujeito de opções, e de opções que devem ser esclarecidas e afirmadas diante de seus alunos. Quer dizer, o educador, no fundo, não tem por que ter vergonha de ser educador. Digo, não tem por que ter vergonha de falar da sua opção, do seu sonho, que é um sonho político, que é uma opção política. Não tem por que ter vergonha de afirmar-se como um sujeito que opta, como um sujeito que pretende optar, como um sujeito que pretende viabilizar, inclusive, a sua ação e não apenas optar idealistamente. Ele é, porém, um sujeito que, ao afirmar-se na sua opção, ele deve respeitar a opção do outro também. Quer dizer, ele deve estimular o outro no sentido de que o outro tenha caminhos de opção. E não... O fazer a cabeça significa que o sujeito que faz a cabeça do outro esconde ao outro a possibilidade de o outro optar. E, então, ele faz a cabeça do outro à sua maneira. Quer dizer, no fundo, o que faz a cabeça gera o outro. E é contra isso que eu me insurjo. Quer dizer, eu gostaria que ficasse muito claro isso. Eu não estou defendendo para mim nenhuma posição neutra. Não estou defendendo para mim nenhuma posição de quem simplesmente lava as mãos diante de viabilidades. Mas o que eu estou defendendo para mim é a posição de quem, optando e lutando para convencer, inclusive, os outros em torno da sua opção. Respeita que os outros não a queiram. Respeita que os outros não a aceitem. Por isso, eu jamais poderia, em prática, fazer a cabeça dos outros. Entende? Eu não sei se, falando tanto, eu me perdi do espírito fundamental da tua pergunta. Não, e para mim o que é fundamental é que, no caso do convencer ou de fazer as cabeças, que isso seja pista de vai e vem. Exato. Quer dizer, que o professor também esteja aberto para que, em determinados casos, ele também possa ser convencido, quando se trata de convencer, porque também nem sempre o problema é convencer. Claro, claro. Eu vou fazer as cabeças derrota que, em determinado caso, ele vai fazer as cabeças das